Vamos lá então, segundo comentário aleatório, já fizemos o obituário aqui do Delfi Neto, vamos lá, olha só, o fechamento das Olimpíadas de Paris, é interessante isso, me aparece o Tom Cruise em Missão Impossível, o cara salta, é o Tom Cruise mesmo, não é possível, não é um outro cara passando por ele, não é o Tom Cruise mesmo, ele chega, super-herói americano, Top Gun, Missão Impossível, o cara chega, assim como o herói, o típico herói norte-americano, o cara fodão, o cara chega lá o Tom Cruise e depois desfila de moto poçante com a bandeira olímpica, aí depois, outras imagens aqui, aparece Hollywood lá com os arcos olímpicos, enquanto o Tom Cruise estava lá dando o seu desfile, é interessante o seguinte, no final, no fechamento das Olimpíadas, a cerimônia de encerramento, mostrou um pouco do soft power, aquilo que foi negado na abertura, tocando o cancioneiro francês, com um clima assim meio nostálgico, meio tristonho até, mostrando o cancioneiro francês, mas aí aparece o puro sal dos Estados Unidos, Tom Cruise e no alto da sua moto descendo como o herói do Missão Impossível, com toda a pujança do patriarcado, vamos pensar em termos de wokeísta, com toda a pujança da força masculina do patriarcado, depois daquela abertura, o fechamento é Estados Unidos, o próximo é Los Angeles, então é isso aí, é o soft power americano, aí vem o soft power americano com toda a sua pujança patriarcal, a força fálica do patriarcado representado aqui pelo Tom Cruise, não tem, quando se fala na questão do soft power norte-americano, não tem o okeísmo, isso é isso aí, isso é o que eles vendem para o sul global, eles vendem para nós, então quando é para representar o seu soft power, a autoimagem, é a águia careca, é o símbolo totêmico de força, é a força do império, é a força imperial, e está aqui representada pelo Tom Cruise, típico herói norte-americano, fodão, de Top Gun até Missão Impossível, fechamento red pill da cientologia, o Tom Cruise é representante da cientologia, fechamento red pill é isso, nos Estados Unidos é isso, isso eles vendem para nós, como vendem também neoliberalismo lá, é uma economia estatizada, lá as empresas vivem dos contratos com a NASA e outros projetos do governo norte-americano, então esse lance de empreendedorismo, esse lance neoliberal, esse lance identitário, de gênero, da luta contra o patriarcado, vende para nós, que eles? Não, é o império, então eu acho assim muito essa contradição, quando da posse de Biden, você deve lembrar que foi em plena pandemia, foi uma posse assim que estranha, toda a celebração da posse do Biden e a Câmara como vice, tem uma foto do Biden e a Câmara Harris parados, olhando aquele gigantesco obelisco, eles parados de costas, né, a foto e o obelisco lá iluminado na frente, aquilo é um símbolo fálico. Até eu comentei na época, inclusive, de um artigo lá no blog, esse paradoxo, quer dizer, toda a ideologia de gênero, tal, que perpassou toda a cerimônia, discurso do neoliberalismo progressista, a ideologia dos novos democratas, que passou ali a primeira mulher vice-presidente negra, tal, então celebrou, então apareceu cantoras negras, toda aquela coisa toda para terminar ali com os dois olhando para o obelisco, psicanaliticamente falando, aquele obelisco, é o pênis do tio Sam ereto, é o maior exemplo, símbolo do patriarcado, cadê a destruição do patriarcado? Tinha que destruir, castrar o tio Sam, corta aquele obelisco, sabe, os Estados Unidos, no frigir dos ovos, eles são, é isso, é o império, é a força imperial do patriarcado. Então vamos continuar aqui mais, agora vamos incursar para a política.